Eita Douglas esse aí é o exercício? Esse é o exercício de hoje, hoje o foco vai ser abdômen na moral, esse aqui é o abdominal Bruce Lee para quem não conhece é um dos mais difíceis só que não, vocês acharam que aprendem a fazer abdominal Bruce Lee? Não, a gente não vai aprender, hoje a gente vai aprender três exercícios para deixar o abdômen bonito desse jeito, fica até o final do vídeo para você não perder nada e com certeza né, finalmente você vai conseguir chegar naquele abdômen lindo, maravilhoso que você sempre sonhou, com exercícios simples e fáceis, então a gente vai treinar três exercícios para que você consiga desenvolver o seu abdômen, quem que pode treinar né, quase esqueci de me apresentar, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Douglas e hoje eu vou ensinar vocês a treinar abdômen e ficar com a barriga bonita desse jeito treinando em casa, vai ser três exercícios simples e fáceis que eu tenho certeza que qualquer um de vocês vão conseguir treinar e vai ter um resultado incrível em um mês, seja, ah Douglas, se eu fazer hoje, daqui 30 dias o abdômen vai ficar bonito? Você tem que fazer um cronograma de exercícios, família, junto com dieta e mantendo um padrão de treino que você vai notar uma diferença absurda em 30 dias, chega comigo e bora bolar e botar para estourar tudo, se você não está inscrito no canal já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que que você achou do treino também, bora treinar? Vamos lá! Primeiro exercício abdominal supra, supra a parte de cima superior, vamos fazer três exercícios, três vezes o mesmo exercício, chega junto! Vamos lá! Muitas pessoas vão mostrar logo de cara os primeiros erros que a gente comete no treino, mas treinando, supra! Eita, você sabe qual que é esse erro aí? Comenta aqui embaixo, você sabe qual que é? Será que está pegando alguma coisa esse exercício? E se você já cometeu esse erro também, comenta! 10 movimentos suave, primeiro erro que a gente comete, um, puxar o pescoço, cara, você vai apenas ficar com uma dor chata aqui, é só pescoflex isso, é o famoso pescoflex, segundo, para quem é muito iniciante, não vai fazer tanta diferença, eu gosto sinceramente, de deixar o pé preso em algum lugar, porque se eu quiser fazer esse movimento de isometria, ele facilita muito, se eu tirar o pé da parede, olha só o que acontece, eu caio, eu não consigo sustentar, então para quem é iniciante para fazer supra, cara, é muito legal fazer dessa forma, deixar o pé preso na parede para facilitar, a mão no pescoço, pode colocar tranquilamente, ó, mas vai subir a cabeça primeiro, depois o tronco para ter essa contração. Realmente, aí no caso, é só o tronco e o abdômen contraindo, realmente, e olha como contrai, tá bonito, hein? Eu mesma sou uma que já fez muito errado e já sentiu muita dor nas costas, costas não, né, no pescoço que fala, né? Nossa, arrebenta o pescoço, sinceramente, é muito comum acontecer isso, porque a gente achava, né, antigamente, há muitos anos atrás, era comum a gente puxar o pescoço para facilitar o exercício, só que no decorrer do tempo, houve estudos, várias melhoras também na parte, né, e acabou descobrindo que só dava problema no pescoço, senão o abdômen é bonito, é a parte boa, abdômen, cara, não teve nada, 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 mas, sinceramente, um pescoço dolorido, era excelente para o pescoço, dolorido, cara, era um dos melhores exercícios para usar o pescoço, verdade, mas para o abdômen servia de nada, bora lá novamente? Vamos lá. Para quem é mais avançado, ó, bora aqui perto da orelha, é só subir contraindo, no caso aqui, só o abdômen trabalha, e fica bonito, hein? 10zinho, esmagando tudo, e uma coisa aí, que até muita gente pergunta, né, qual é o segredo para ficar com o abdômen desse? Esse primeiro que eu mostrei é para quem é iniciante, vou deixar um bônus para você, tá, que é um pouco mais avançado, a gente vai subir o tronco completo, até em cima, no caso, né? Esse também é um ótimo exercício, lembrando que o abdômen sempre que contrai primeiro, né? E a gente vê muito o abdômen pegando. É que é demais, demais, o bagulho tá fritando. Segundo exercício, hiper importante que você tem que treinar em casa, para poder ter um abdômen lindo, maravilhoso. Agora a gente vai partir para o segundo exercício, tá, família? Ah, Douglas, esse treino aí é bem explicativo, né? Posso compartilhar com o meu melhor amigo, com a minha melhor amiga pançuda? Será que pode? Claro que pode, já compartilha, porque ele é para iniciante, intermediário e avançado. Usem essas dicas para deixar o abdômen... Cara, não vou nem falar, pode estourar. Bonito, né? Pode estourar tudo. A gente vê o resultado aqui na prática. Esse aqui é um abdominal calistênico, sinceramente, gosto muito de fazer ele. Vou até virar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem o som. Boa. Ele é um V ou um L. A gente vai pegar, ficar dessa forma, vai trazer o joelho em cima. Esticou. Dois. Caraca. E o abdômen fica incrível nesse exercício, Douglas. Caramba, olha isso. Dá para falar que esse exercício não pega, não, hein? Você pega demais. O legal desse abdominal é que ele trabalha a parte inferior e com o meio do abdômen. Quando você faz isso com o joelho, ele acaba esmagando um músculo contra o outro. E acaba pegando não somente a parte inferior, mas o meio também do abdômen. Deixando cada vez mais estético e cada vez mais bonito. Sinceramente, se você não ficar com esse abdômen bonito, depois... Eu vou falar uma videoaula pesadérrima. Verdade. Cara, eu acho que não tem solução. Fica muito boa. E aquela grandiosa pergunta. Qual abdominal você acha que dá um resultado? O Bruce Lee ou esse que eu estou te ensinando? É verdade. Comenta aqui embaixo. Quero ver sua resposta. Essa eu quero saber. Comenta aqui embaixo, então. E o bom é que esse exercício você pode fazer aonde você quiser. Não tem questão de estar em academia, estar em casa, estar no quintal. É super real. Estar na casa da mãe, do pai. Qualquer lugar. São exercícios simples, fáceis. Só pegar um tatame, um tapete, um tapete de yoga. Cara, qualquer coisa, seja macio, você consegue treinar. Esse aqui que a gente está fazendo agora, você nem precisa disso aí. É só apenas uma cadeira, um banco, qualquer coisa. Verdade. O chão você consegue fazer tranquilamente. Então, não existe desculpa. Douglas, mas você usa realmente esses exercícios para ficar com o abdômen assim? Será, Douglas? Seu abdômen veio do nada assim, né? É, literalmente, família. Esses são os exercícios favoritos que eu gosto de treinar. Tem variações que eu treino, mas esse aqui, cara, é a base. É a base do meu treino. Sim, é as que você faz e você aprova, né? Na prática. Isso aqui é, tipo, eu drum fazendo ele, acordo fazendo ele, tipo, vivo fazendo ele. Esses são muito bons. Verdade. E os exercícios pegam muito, realmente. E sim, é os exercícios que o Douglas faz. E os que está aprovado, que ele realmente vê que dá muito resultado. Legal que na outra casa que a gente morava, a gente fazia esse exercício na escada. Lembra, você estava na pontinha da escada. Não sei se o pessoal aqui está há tanto tempo assim conosco, né? Mas fazíamos na escada. Ah, tem a galera da antiga. O Robert, o Samuel. Verdade, tem um pouco da antiga ainda. Tem, tem a galera da antiga. Esses aí eu tenho certeza que sabem. Acabamos, né? O segundo treino abdominal. Quantos movimentos eu preciso fazer para ser eficiente? Fica até o final do conteúdo, tá? Até o final do vídeo. Eu vou falar para vocês no final do último treino. A quantidade que eu acho interessante que eu faço. Você também pode fazer e ficar com o abdômen. Cara, tá bom. Eita, então fica até o final para saber desse segredo, hein? É a cereja do bolo. Não é só fazer, é saber o quantidade e tudo. Esse aqui que a gente vai trabalhar, família. Ele vai servir para essa parte lateral, para o serrático e oblíquo. Geralmente aquela pochete feia que você tem, né? Ou aquele pneu monstro, né? A hora de jogar ele no lixo. Douglas, fiquei em dúvida. Você começou a explicar, explicar como é que funciona o esquema de abdômen. Primeiro, a gente tem a parte superior, que é esse e esse. E depois você tem o inferior, que é essa entradinha maneira aqui, ó. Vocês estão vendo. Então pega daqui para baixo. Oblíquos laterais. São essa entrada e os músculos de serrátio. Onde você vai ver, ó, as costelas também aparecendo. Que é o que a gente vai fazer agora. Para facilitar esse exercício, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos ficar que nem um outro exercício, só que a gente vai levantar perto, de um lado e para o outro. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 e 10 movimentos. Simples e fácil, né? Aí, consigo fazer mais, porque eu sou um monstrão. Arrebenta, bola para estourar tudo. Pouca ideia. E eu que sou iniciante, Douglas, tenho uma dificuldade do caraca, não consigo ficar com a perna esticada. E aí, você acha que as pessoas que treinam com a perna esticada, com ela encolhida, qual você acha que é o melhor resultado, Laís? Ah, não sei, viu? Acho que tem que ser esticado e pronto. Não tem jeito, não tem opção. Será que tem? Tem opção? Não tem opção, então não vou fazer. Tem alguma opção, pelo amor de Deus? Claro que tem. Então manda, poxa. Sacanagem. Aqui, ó. O joelho mais curto. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bacana. Não precisa esticar tudo, né? 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí tem muita gente que agora não vai dar desculpa aqui. Ai, não consigo. 7, 10, 10. E ó o abdômen pegando da mesma forma. 9 e 10 movimentos. Cara, existe trocentas variações. Tem ainda mais fácil que essa. Não, é impossível ficar mais fácil ainda. E eu tenho uma dificuldade, tipo, eu peso 110 quilos. Sou literalmente obeso, né? Não tenho mais resistência, não tenho essa força que você tem que fazer até com o joelho encolhido. Você tem uma dica pra mim? Além de ter uma dica pra você, você vai estourar tudo no seu treino. Douglas, mas quando eu fiz, meu abdômen ainda doeu. Entendo uma coisa, não é a dor que é o diferencial. Você tá começando a gerar músculo, tá começando a ganhar resistência. E só o fato de você conseguir fazer um exercício completo, você já tá no lucro. porque com o tempo você vai começar a ganhar um controle melhor, vai ganhar uma qualidade melhor. Aí você vai começar a notar a diferença muito mais avançada. Então não é a dor do grande X, tá suando o grande X. É você começar a executar e ganhar resistência e ir desenvolvendo músculo. Isso mesmo. Então vamos lá pra quem tá querendo destruir e tem uma dificuldade absurda, ó. Mão normal. Um. Um. Dois. Dois. Outra variação muito boa pra quem não tá conseguindo fazer da outra forma. Cinco. Sim. Desculpa, pô. Bora queimar esse bucho. Sete. Sete. Oito. E olha que bonito que fica o músculo, hein? Dez e dez. Todos eles pegaram bem o músculo, né Douglas? Caramba. E parece uma coisa tão idiota, só que não é idiota, família. Não mesmo. E falar a real, eu conheço pessoas que têm uma dificuldade absurda de treinar o abdominal o mais básico. E sinceramente, depois de um tempo treinando, seguindo alguns exercícios que eu instruo elas, elas conseguem desenvolver, melhorar muito o abdômen. Porque o básico, ele bem feito, ele gera muito resultado. Isso é. A gente não precisa fazer exercícios extremamente difíceis pra que isso seja benéfico. Então pega a dica, coloca em prática. Se você tá iniciando hoje, cara, vai tranquilo, vai na paz. Porque daqui um mês, dois meses, você vai ver uma diferença muito boa e cada dia uma evolução melhor. Se curtiu, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, e agora, né? Bora ver o resultado, né? Olha isso. O engraçado, você começou com o abdômen de um jeito e agora o pouco que você fez, já deixou assim. Olha só. Caramba, ficou definidécimo. Eu nem sei se disse essa palavra, mas ficou bonito. Olha como é que ele fica, muito irado, né família? Aí você faz aquelas poses de... bodybuild. Pose de pride, bodybuild. Olha que irado. Isso aí, bonito demais. Um escrutor encaixado. Cara, eu acho sinceramente incrível e eu quero ver vocês assim também, estourando... tudo. Tudo. Obrigado.